Meu nome é Oeder e eu serei o professor de vocês do tópico de polímeros. Neste tópico, iremos abordar toda a cadeia produtiva de um polímero, desde a obtenção da sua matéria-prima, passando pelas suas características estruturais, os processos de síntese que são utilizados na produção de polímeros e os processos que são utilizados na fabricação, depois do polímero pronto. Como que eles podem ser moldados para as diversas aplicações para as quais eles são solicitados. Vejamos um exemplo. Vamos pegar aqui. Neste carro, nós temos o para-choque dele é feito de um material à base de polímero. A lanterna também é feita de um material polimérico diferente do material utilizado na fabricação do para-choque. O pneu é um outro tipo de polímero, que sofre também um processo para dar as características necessárias para que ele possa ser utilizado nesta região do carro. A minha camisa, ela é feita de material 100% polimérico. A calça que eu estou vestindo, apesar de ela ser de jeans, que é um material feito a partir do algodão, também possui uma porcentagem de material polimérico. O tênis que eu estou calçando também é feito a partir de um material polimérico. Temos também materiais que são chamados de biopolímeros, que são feitos a partir de fontes naturais e têm as mais diversas aplicações. Também temos materiais de alto impacto na indústria aeronáutica, na indústria aeroespacial, que também são feitos a partir de materiais poliméricos. Também discutiremos qual o destino adequado para que possa ser dado na etapa final desses polímeros. Eles podem ser reciclados? Se sim, quais são os processos de reciclagem desses materiais? Se eles não podem, qual é o descarte mais adequado que deve ser dado a esse tipo de material? Música 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 Música